No vídeo de hoje eu vou te mostrar a cronologia de como treinar o seu dragão, desde o seu começo lá em 2010 até os dias atuais. Pra isso eu vou usar todas as obras desse universo, exceto os jogos que não apresentam nenhuma ligação com o tempo relativo da franquia. Lembrando que o intuito de uma linha temporal é exatamente essa, contar a história de acordo com os acontecimentos e não pela sua data de lançamento. A final tem coisas que lançaram bem depois e na verdade se passam muito antes. É meio confuso de entender, mas basicamente eu vou organizar toda a franquia pela ordem que as coisas acontecem. Baseado nos filmes, séries, curtas, HQs, enfim. E espero que gostem, e agora vamos logo pro vídeo. Antes de começar eu queria avisar que eu já fiz um vídeo nesse estilo, porém acabou faltando algumas coisas e hoje eu trouxe a versão completa pra vocês. Desde o ponto zero até os dias atuais organizado conforme a história desse universo. Tudo começou em 2010 com o lançamento do primeiro filme da trilogia. Nele a gente conhece a jornada do Soluce como ele salvou todo o povo de Berke. Toda a sua história, desde um simples menino até se tornar o maior treinador que o mundo já viu. Esse filme dá início a todo o universo que conhecemos, considerado um divisor de águas ou melhor, o ponto zero de tudo. Lembrando que um live action desse filme tá sendo produzido e vai ser lançado daqui a dois anos. Continuando, chegamos em Como Treinar o Seu Dragão Lendas, um conjunto de curtas que foi lançado nesse mesmo ano, após todo o sucesso mundial que o filme teve. Nesse conjunto temos o curto Histórias de Dragões, seguido pelo curta A Lenda do Dragão Quebra-Ossos, fechando com o último livro dos dragões. Lembrando que esses três curtas fazem parte do Legends, que foi muito importante pro avanço da história. Afinal, ele expande um pouco mais aquilo que tínhamos visto no primeiro filme, dando mais ênfase nas classes e principalmente nas espécies desse universo. Depois disso, em 2011, chegamos no curta O Presente do Fúria da Noite, sendo um especial onde o Soluço descobre uma ilha no meio do nada, que era um tipo de incubadora gigante, onde cada espécie ia lá pra ter seu filhote. Portanto, o curta tem esse nome, pois o Banguela não tinha ido até lá, mas sim tinha ido atrás do Elmo do Soluço, que tinha caído no mar. Essa história é uma das mais conhecidas e é uma das melhores na minha opinião. Até que, enfim, chegamos no primeiro conjunto de série. Como seu próprio nome diz, esse conjunto é formado pela série Pilotos de Berk e Defensores de Berk, possuindo duas temporadas cada uma. Elas foram lançadas em 2012 e com certeza expandirão ainda mais esse universo, pois além de novos personagens, conhecemos novas ilhas, dragões e aventuras diferentes. Mantendo como ponto principal a jornada do Soluço e o Banguela, seguido por diversas histórias em quadrinhos que contam mais algumas aventuras, onde seis foram baseadas em pilotos de Berk e duas na série Defensores de Berk, lançadas entre 2014, 15 e 16. A história do Soluço continua e depois de um pequeno salto temporal, chegamos no curta, a origem das corridas de dragão, possuindo uma história que se passa antes da série Corrida até o Limite e conta um pouco de como surgiu essa tradição. Vale dizer que até a aparência dele está diferente, revelando que já cresceram um pouco mais. Portanto, o visual do curta é em baixa qualidade devido ao orçamento reduzido. Ele foi lançado no final de 2014 e ocorre depois das séries Pilotos e Defensores de Berk, onde futuramente chegamos em Corrida até o Limite e uma das ou se não a melhor série da franquia, responsável por expandir quase por completo essa história. Nela a gente acompanha a jornada do Soluço até o Rei dos Dragões, além da disputa pelo Olho de Dragão, um artefato antigo que revelava diversas espécies que ainda não tinham aparecido. A série foi lançada em 2015 e antecede o segundo filme, ou seja, Corrida até o Limite se passa antes do segundo filme, embora tenha sido lançado um ano depois. Agora então, chegamos no segundo filme da trilogia, dando continuidade na saga de filmes, contando com o retorno da Valka, a morte do histórico e uma das melhores batalhas de toda a história. Além de que nesse filme o Bangala se torna rei e o Soluço chega ao topo, se tornando também o líder de Berk. O filme foi lançado em 2014 e é seguido por três histórias em quadrinho, sendo elas Herdeiro da Serpente, Meia-Noite Ardente e Dragon Vine, contando histórias que ocorrem depois do segundo filme. Aliás, é nelas que o Soluço conhece o Asa Eterna, visita novas ilhas e conhece espécies diferenciadas, provando que mesmo não sendo tão conhecidas, todas as comics dessa franquia possuem uma certa importância. Lembrando que elas foram lançadas entre 2016, 17 e 18, até que enfim chegamos ao terceiro e último filme da saga, lançado oficialmente em 2019. Fechando a jornada do Soluço e do Banguela com o surgimento do Mundo Escondido, a presença da Fúria da Luz e a queda da Ilha de Berk. Nesse filme ocorrem muitas coisas, a aldeia vai pra outro lugar, surge um novo vilão e bom, no final os dragões e os humanos se separam, dando fim a toda essa história. Só que na verdade não. Sim, por mais que pareça estranho, antes da cena final temos os acontecimentos de Home Home, um especial de Natal, também lançado em 2019 e que mostra um pouco da vida do Soluço e do Banguela, depois da grande separação. Como cada um deles está vivendo depois de tanto tempo. O legal é que nesse curta o destaque principal é nos filhotes do Banguela e nos filhos do Soluço. Até que no final o Soluço consegue rever o Banguela no céu depois de um teatro que não saiu nada como esperado. Deixando um sinal pra nós de que esse curta ocorreu depois da cena do casamento e antes da cena final. Pois depois desse momento o Soluço decidiu ir atrás do Banguela e eles finalmente se reencontraram, finalizando de uma vez por todas essa saga. Até que em 2021 surgiu a série Os Nove Reinos. 1.300 anos depois de toda essa história conhecemos Tom, uma criança que acaba descobrindo o mundo dos dragões e junto de seus amigos partem em diversas aventuras. Tanto pra salvar as espécies quanto pra manter a ordem no mundo escondido. Afinal a gente viu que o mundo escondido possui reinos e ao longo da série temos diversas referências ao Soluço e ao Banguela. Como manual antigo, pinturas na caverna e objetos da era viking. Revelando que a franquia continuativa até os dias de hoje continua avançando a história. Mesmo que a jornada do Soluço tenha acabado. Assim finalizamos a nossa linha temporal. Fechando a ordem cronológica com todas as obras desse universo. No entanto eu não coloquei a série Equipe de Resgate, pois sinceramente eu não sei aonde ela se encaixa nessa franquia. Por isso eu acabei deixando de fora. Se você curtiu comenta aí de qual filme você mais gosta e escreve também se você já conhecia tudo dessa franquia. Afinal é muita coisa e organizar tudo isso em um vídeo foi bem complicado. Mas depois de muitos pedidos aqui está e se você gostou não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo você não perde nenhuma novidade. Pra quem quiser me seguir no Instagram ele vai estar aí na tela agora e quem puder depois confere também meu perfil lá no Tik Tok. Na descrição como sempre eu vou deixar o link do Seja Membro juntamente com meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho